Não, Paula, vamos conversar ali na nova... Não, num lugar mais particular. Ai, nessa casa ali, eu acho que é um bom lugar. Não tem escritório aqui, não. Mulher, não tem um nada aqui, não tem um... Eu podia ter um escritório, né? É só pra ajudar a minha mãe. Oi! E quando você vai querer alugar a casa de novo dos anãos que você... Nossa, aquela casa é bem boa, hein, anão? E tu já viu, Paola, a casa do anão? Eu não vi que casa é. Nossa, a Paola acho que ia gostar, viu? Não, pra ele não faz sentido. Ô, Paola, tem um quarto lá, igual a Dark Room da GK, lá. Aham, aham. Você vai me vender, pô. É tudo de bom, mulher. Tem polidense, tem... Onde é essa casa? É aqui do lado, assim, macho. Um look lindo, nada. Uma casa de anão, nunca viu? Não, eu me levo lá depois. Te levo, te levo. Aham, é. Vai lá com a Tifford amanhã, cola lá amanhã pra vocês duas, que hoje eu tô muito... Com o dress code. Aham. O dress code... É putaria, né? Então, depende, depende do... Ah, depende se a gente for fazer putaria. É, porque tem... Existem três tipos de dress code na minha casa. Pode ser uma pegada mais... Uma pegada mais negócios. Aham. Uma pegada mais putaria. E uma pegada mais... A Paola teve que ter que ficar de olome, como assim? É, sequestras, né? É, aham. Pode ser negócios. Negócios, pode ir com o negócio. Negócios. Inclusive, eu já tô fazendo negócio aí com o Gabiru, né? O Gabiru tá aí comigo o tempo todo. Eita! Maravilha. Ele é meu zero dois, sabia? É, o Gabiru. Aí, eu vou fazer negócio agora com a Paola aqui. Com licença, viu ou não? Vamos aqui, com licença. Pode ser que eu acho que é um bom lugar, né? Pra conversar, mas silencioso. Quem é? A gente podia pedir pro Red fazer mais silêncio, né? Como que é? Mais silêncio? Fazer assim, Red? Tô em reunião aqui. Eu acho que ele me dá um tiro. Tem coragem? Dá isso no Pix. Nossa, mulher, hoje ele tá tão bravo. Fala assim, Red, dá licença que eu tô em reunião. Ô, Titio, fala, mas baixei que eu tô em reunião. Ele não viu, né? Olha, vai ter que passar os 10 mil. Ai, que susto, acho que já é ele vindo me matar aqui. Meu Deus, parece que ele tem o ex, o Revelas. Mas é um dos meus ex, é o Panda. Ah, é o Panda. Oi, qual que é o seu nome? Paola Bracho. Oi, Paola Bracho. Tudo bom. Tudo bom. É o outro ex, esse aqui. Primeiro, primeiro, único. E o que foi que essa médica fez com você? Mulher, basicamente, resumindo, eu tava lá no hospital, né? Aí eu tava rezendo com o doutor. Ai, mulher, vou admitir pra você. Ouvi uma voz doce de um doutor, queria gadar ele. Fui gadar como? Você fazendo ele de refém no meio do hospital. Mas aí tava todo mundo se divertindo, né? Aí eu soltei ele e tudo mais. Ela nem tinha visto essa parte. Soltei ele. Aí quando eu tava indo embora, aí eu tava dando tipo um murro assim no doutor resenhando, né? Aí essa doutora chegou ainda de boa. Ela falou, ai, tá tudo bem? Você foi atendida? Aí eu, sim, tô de boa. Só que aí a amiga dela foi que foi a escrota, uma tal de Helena. Bem pernilongazinha, Paula, do jeito que a gente odeia. Ai, quem é tu que quer saber? Posso usar sua livre do carro? O quê? Oi? Posso usar sua livre do R34? Livre? Ah, mas sou eu, né? Ah, mas eu queria ter um tipo Paola Bratio no... Livre? Eu vou mandar fazer um Paola Bratio pra você usar. Eu não posso usar isso daí, não? Ah, eu vou fazer um Paola Bratio toda, só eu que uso. Ah, não, tudo bem. É que eu achei lindo. Ele é lindo, que nem a dona. Ô, ô, Tifra, vamos lá agora ou tu vai pra comissão? É, então, não sei se vai dar nada. Eu tô esperando aqui o babado. A gente podia ir lá, a gente podia ir lá e dizer... Aí a gente falava assim, quem que é ela? Aí tu me mostrava e dizia assim. Aí eu chegava e dizia... Eu tenho já, Emo. E sim, mas pra ela saber que ela ficava ligada. Ah, entendi. Pra ela saber com quem ela mexeu. Aham. Pra ela mexer com uma pessoa que vai regimentar várias pessoas. Sim, pois é. Porque se eu desmaiar, né, eu quero que todo mundo caça essa mulher. Todo mundo junto. Sim, sim. Não, só a médica. Se bem que a médica que queria me pegar, que pagou pro cara me matar, ela era bem da esperta. Sério? Talvez isso aí também seja. Ela pagou um cara pro cara me matar. Caramba, que era a mesma doutora ou era outra? Tu não lembra o nome dela? A outra médica era a Alice. Ah, e a Alice não é a mesma, não. Nossa, mas essas doutoras tão muito abusadas, né, Paula? A gente tá precisando calar elas, eu tô achando. Sim. Muito abusadinha. Pô, essa aí eu já contei tudo. Puts, tio, ele falou que depois... Não é porque vai ter essa missão agora aí, né? Quem sabe a gente... Mas eu não sei como eu vou pegar ela, mulher. Ela não sai do hospital. Como eu vou passar a faca nela? Tua meia tá preta, nada, rainha, não, né? E o que ele pediu, o que ele pediu? Quem? Do quê? Ele pediu alguma coisa pra alguém. Ele pediu algo, eu não escutei. Não é pra Mia, não? Que a Mia tá ali, a titia Mia hoje. Ixi, o helicóptero. Não, mas é isso, mulher. Se eu tiver de boa, depois eu te ligo, então, pra gente barbarizar com ela. Nem que seja só a Guerra Fria, por enquanto. Que roupa essa que tu tá usando é meio branca de neve? É uma coisa... é uma... Pearl Flay Blue. É uma... um filme, um anime. Eu não tô apeitando, não, mano. Aí eu tô, tipo, temática. Vem cá, vamos ver o Picurinha, vamos ver o Picurinha, velho. Eita porra. É isso, fé em Deus. Se fosse outra facção que era... Vai, não vai, gente. Certo? Vem, tá lá.